Morreu na madrugada de domingo, Paulo Pereira de Matos Júnior, de 27 anos, baleado na noite de sábado em Caratim. A polícia continua procurando os criminosos que cometeram o crime contra a vida, né? Foi no bairro o doutor Eduardo, né? O crime foi lá. Deixa eu chamar o Roberto Tomás. É mais um crime contra a vida, né, Tomás? A princípio, um homicídio tentado, mas a pessoa morre, virou um homicídio consumado. Aí é que as autoridades têm que montar aí em cima mesmo, né? Boa tarde pra você, Tomás. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Dessa segunda-feira, dia 26 de setembro, o mês vai se encerrando, Nico, mas o que fica são os números negativos para a nossa região leste. Infelizmente, mais um homicídio confirmado, então, portanto, desse jovem rapaz, o Paulo Pereira de Matos Júnior, de 27 anos, que foi alvejado por disparos de arma de fogo na noite de sábado e veio a óbito na madrugada de domingo, no hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. O crime foi registrado na rua Francisco Condé de Oliveira. O corpo de bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, mas a vítima foi imobilizada, levada em estado gravíssimo para o hospital. Ao da entrada, foi atendida por um médico de plantão, mas durante a madrugada não resistiu aos ferimentos, que segundo um disparo, atingiu a cabeça desse rapaz de 27 anos, que não resistiu, portanto, aos ferimentos. Então, a autoria, no momento em que ele foi socorrido, os militares já começaram a procurar detalhes em toda a região, lá do bairro Doutor Eduardo, para poder tentar descobrir o que aconteceu, qual foi a motivação, por que esse homem estava naquele horário, naquele local, se ele participava de algum tipo de evento, mas a polícia conseguiu apenas descobrir que ele já tinha algumas passagens, e também, segundo informações, essas passagens eram pelo ter posse de arma de fogo, e também já ter participado do tráfico de drogas na região de Caratinga. Então, abriu-se um leque de investigação e a polícia passa para a polícia civil todos esses detalhes, até dar sequência no que vai ser finalizado esse inquérito, e também apontar quem são os autores ou o autor desse crime bárbaro na noite de sábado, em que o homem confirmou a morte dele no domingo, no hospital Nossa Senhora Auxiliadora, Nico. Tá dado o recado, Roberto Tomás, a polícia continua trabalhando, né? Mas como tem crime na nossa região, né, gente? Obrigado, Tomás, daqui a pouquinho você volta.